Olá pessoal, sou Camila Martins e nós vamos aprender hoje mais uma dica usando as nossas fitas Decor Tape e com a colocação de zíper. É uma carteirinha que pode ser porta-moedas aqui na frente e ela tem divisória dentro. Vamos utilizar as fitas Decor Tape e eu estou utilizando aqui um nylon impermeável, mas pode ser tecido também se vocês quiserem. Eu vou precisar de um pedacinho de nylon de 20 cm por 13 cm, que vai ser o meio da minha necessaire, e dois pedacinhos de 25 cm por 13 cm, tá? 13 cm é a nossa lateral que vai ser a medida da nossa bolsinha. Eu vou pegar aqui o que mede 20 cm e vou pegar uma fita e só vou fazer uma graça aqui no meio, para quando eu dobrar e ela ficar encaixadinha lá na minha peça, ela ficar com um detalhe da fita também. Ó, colei exatamente aqui no meio da minha peça e eu vou dobrar o meu nylon. Eu gosto de deixar um pouquinho de fita sobrando, porque aí ele já fica dobradinho aqui ó, bem no meio, tá? A gente vai ter esse resultado aqui ó. Vou reservar, lembrando que esse nylon tem 13 cm por 20 cm, tá? A minha parte de fora, que é a que mede 25 cm por 13 cm, uma delas e depois eu vou usar a fita em toda a extensão. Como essa fita aqui ela não tem direção, vou colocá-la de comprido, tá? Mas se tiver direção, como por exemplo a estampa do elefantinho, coloquem ela deitada. Vou passando a mão, sobrepõe a fita, tá? Não deixe muito rente, o ideal é que ela fique sobreposta até cobrir todo o material. Vou dobrar também a minha peça. Eu deixei aqui fita sobrando também, que aí eu já aproveito para colar. Depois eu venho aqui ó, e refilo esse meu material. Tiro toda a sobra de fita que tem na extensão. vai ficar com 12 cm e meio de altura. Reservo também. A outra parte que mede 25 cm, eu colei aqui três fitas, e aí eu vou encaixar embaixo dessa fita o meu zíper. Tô usando aqui o zíper convencional, aquele que já é fechadinho. Encaixei, passo bem a mão aqui para fixar a minha cola, né? Para prender bem a fita. A parte de baixo, que é o meu porta-níquel, o porta-moedas, eu peguei um pedacinho de plástico, que ele mede... cerca de dez centímetros. Coloquei um pedacinho de fita aqui em cima, e vou encaixar na parte que tá faltando aqui do meu porta-moedas, da minha carteirinha, aliás. Encaixo ele aqui. E aí, o que que eu preciso fazer? Na parte de trás, na parte interna, eu tenho que colocar um acabamento aqui, ó, para colar realmente esse zíper. O que que eu vou fazer? Também vou cortar uma tirinha. Só que essa tirinha que eu vou cortar, ela tem que ser mais fina um pouquinho do que essa de fora. Para quê? Para na hora que eu coloque ela aqui na parte de dentro, ela não apareça, não dê sombra aqui na parte de fora. Então, eu cortei uma fita mais fininha. Ó. Percebam que ela fica um pouquinho abaixo do meu material. E quando eu olho aqui pelo lado direito, eu não vejo a fita que tá atrás. Procurem colar retinho. Faça bem a unha. Quem tiver aquela espátula vincadora da Lamax, pode utilizar também. Facilita bem o nosso trabalho. Vou deixar o zíper aqui fechadinho, ó. E também vou dobrar. Vou usar as minhas presilhas para ajudar a fechar essa peça. E agora nós vamos colocar um viés, como se estivesse costurando. Pela parte de fora, ó. Vou dobrar. E aí eu vou empilhar na seguinte ordem, ó. A parte do nylon que não tem o bolso. A parte do bolso. Tudo alinhadinho aqui embaixo, ó. Essa divisória, ela fica para baixo da nossa peça. Ela não fica aparente. E na frente de tudo isso, o nosso bolso com o zíper. Vou colocar aqui na placa. Vou alinhar tudo. E com o auxílio da presilha, eu vou prender essas peças. Tudo alinhadinho para na hora que eu colocar o nosso falso viés com a Decor Tape, não escape nenhuma parte. Procurem ver, ó, se aqui em cima ficou tudo alinhadinho. Exceto o bolso que ele fica lá dentro. A divisória. Agora eu vou pegar a nossa fita. Aqui na placa. E vou cortar com o auxílio de um estilete. Essa parte eu uso estilete porque eu preciso ter uma precisão. Eu vou precisar que eles tenham a mesma medida para o nosso viés ficar uniforme. Então, eu vou cortar aqui, ó, um centímetro e meio. Quem não tiver muita habilidade pode fazer com ele um pouquinho mais largo, tá? Até dois centímetros fica bem bacana. Vou colar aqui na beiradinha, ó. Deixando uma sobra, uma folga, para eu poder desvirar isso daqui. Essa parte de cima, ó, que sobrou, ó, eu não vou cortar. Só vou cortar a parte de baixo. Eu gosto de cortar um pouquinho maior sempre e depois a gente tira o excesso. Vou precisar de três tirinhas, tá? Com a largura da nossa peça. Então, uma de treze. Pode cortar três com treze centímetros e o que sobrar a gente refila. Ah, um detalhe, ó. Tem um pouquinho de excesso de zíper aqui, estão vendo? Pode refilar esse excesso de zíper porque ele não vai ajudar a gente aqui em nada. Vai, aliás, fazer volume. Procuro colocar com a mesma margem que eu coloquei a outra lateral. Ó, também a mesma coisa. Dobro lá para trás. Corto o excesso de baixo e aqui em cima eu mantenho ainda. vou colocar a minha tirinha da parte inferior. Vou colocar a minha tirinha da parte inferior. Tá, colei aqui o outro. Essas sobrinhas eu vou tirar também. Corta bem rentinho e cuidado para não cortar a lateral da peça. Essa daqui de cima que sobrou, ó. O que eu vou fazer? Vou abrir a minha necessaire e vou dobrar ela para dentro. Para dar um acabamento aqui na parte superior. Essa daqui sobrou muito, ó. Posso cortar. Vou cortar. Deixo cerca de um centímetro só. Pego a peça e dobro ela aqui para dentro. E peça pronta. Zíper colocado. Nossa peça com divisória. Na peça da bancada eu, inclusive, utilizei o nosso kit faz pompom. Que é um sucesso. Para fazer tapete, almofada. E aqui para incrementar o nosso puxador do zíper. Esse kit é composto por quatro tamanhos diferentes, tá? E é mais um produto distribuído pela Alamax. Além da decortei. Que são fitas adesivas que você pode decorar várias. Madeira, vidro, tecido. E ela tem várias estampas. Inclusive estampas da moda, ó. Unicórnio, borboleta, elefante. Dá para você fazer várias peças. Um material aí novo no mercado. E que está sendo um grande sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.